Meia-noite Lá vem o homem da meia-noite Lá vem o homem da meia-noite Ai, ai meus braços Então mãe, tá acabado lá Só porque eu subi essas escadinhas aqui Só porque eu subi isso aqui Lá vem o homem da meia-noite Lá vem o homem da meia-noite Dá um sorriso pro papai, dá? Dá um sorriso pro papai, dá? Dá um sorriso pro papai, coisa gostosa Ai, filha, cansei